Olá, psicos! Cansou de jogar Pokémon? Então, tem um jogo perfeito pra você. Este aqui é o Pokémon. Eu nem sei qual o nome dele de tão complicado que é, mas, enfim, ele tem algumas diferenças que, cara, eu prefiro mostrar do que eu falar. Início de jogo, completamente a mesma coisa. Nem parece que esse jogo aqui é pancadaria. Coloquei nosso nome, perfeito. Agora, a gameplay, ela parece normal. Pois é. A menos que você leia os diálogos. Mas eu creio que você não vai ler. Então, por hora, nada de diferente, exceto quando você interage com o computador. Essa Premiere Ball aqui, ela é bem mais importante do que parece. Então, recomendo que pegue. Agora, vamos voltar ao padrão até irmos para a casa da May. Aqui você percebe que a cidade é um pouco maior do que parece, correto? Então, daqui a pouquinho eu volto a falar sobre isso. Por hora, o diálogo. Pois é. Os diálogos que são a diferença. Mas aqui, pra não estragar surpresa, caso você manja um pouco de inglês, eu permito que você dê uma olhada no jogo por si só. Dê uma olhada na descrição. Ou no comentário fixado, como tu sabe. E eis aqui a tal parte. Pois é. Parece laboratório, mas não é. Isso aqui são as paradas do criador do jogo. Tanto que se você interage com esse cara, esse aqui é o próprio criador do jogo. Então, caso você queira criar um jogo, eu recomendo que leia aquelas paradas ali. Caso contrário, não acho que seja informações úteis. Agora aqui, o pulo do gato. A coisinha engraçada. O diálogo, você viu que ali já tá um pouquinho diferenciado. Aqui você vê que seus iniciais é o Tortuígue, o Scorbunny e o Oshat. Pois é. Vem, Scorbunny. É você mesmo. E aqui uma coisa engraçada. Olha a habilidade dele. Cute Charming. E se você for dar uma olhada nos golpes dele, tem o Normal e o Oof. Mas o que seria o Oof? É um golpe do tipo Dog, mano. Olha isso aqui, ó. Tipo Dog. Isso aqui é tipo como se fosse um latido. E eu vou pegar o Zig Zagun. Pois é. Lembra que eu disse que a Premier Ball é um tanto interessantezinha? Então, justamente por conta disso. Que você pode capturar Pokémon que você não poderia capturar normalmente. E qual é a tipagem do Zig Zagun, tio Psyco? Então, vou mostrar pra você agora. Ele é Normal e Soft. Soft, se eu não me engano, é Mole. Ou seja, se você quer um Zig Zagun, o que tu quer tá Mole. E existem diversas e diversas tipagens. Muitas e muitas e muitas. Tantas tipagens que eu nem sequer cheguei a ver tudo desse jogo. Portanto, assim que eu pegar Pokébola, eu vou sair capturando Pokémon a rodo só pra ver o que é que esse jogo vai me oferecer. Mas antes da batalha contra Meipa, não passar vergonha. Vamos pegar um level. Move Set também tem tipagem diferente. Então, vale a pena também dar uma vasculhada nisso. Será que o tipo do Hatcate ou do Ratata é Mouse? A possibilidade é grande. Ó, nossos moves. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu mostrar pra você, na verdade. Ember não é fogo mais. Agora ele é hot. Ele é quente. Quick Attack não é normal. É fast. É rápido. E eu devo admitir que o Score Bunny, com essa habilidade, foi roubado. Muito roubado. Muito, muito, muito roubado. E ok, acho que estamos num level interessante. Já dá pra batalhar contra a Mei. Temos moves de outras tipagens. Então, vai ser bem tranquilo, pelo menos. Segundo o meu pensamento, esse cara não tomou super efetivo. Ou seja, ele não é grama. Já fiquei curioso. Enquanto a você, você defende hot? Defende hot. Hot é como se fosse fogo. E caiu com um hit só. E ele tomou super efetivo com o Quick Attack. Ou seja, alguma coisa que ele tem, perde pra fast. Então, tudo que você aprendeu sobre Pokémon, pelo menos pra esse jogo, esqueça e reaprenda. Vai valer a pena? Provavelmente não. Então, a menos você curta demais esse jogo. Agora que temos Pokébola, bora fazer a mágica acontecer. Ô, droga. Difícil vai ser não matar esses bichinhos. Alguns tomam super efetivo, mano, pra Amber. Pra ter noção. Ovelha, fala pra mim. Então, a tipagem é mole. Eita, prela. Mais um aqui. A Lambida é tipo Pitbull. Sim, cara. Você não leu errado. A Lambida é tipo Pitbull. Lá ele. Esse aqui, ele tem uma tipagem do qual a gente não sabe. E a outra tipagem é que ele é pequeno. Sim, a tipagem dele é pequena. Opset é a mesma coisa, tranquilão. Só faltou um Aspishar aqui, que é pro negócio ficar... Ei, capturou do Zig Zagum, sem querer. Quantas Pokébolas? Claro que eu quero. Quero capturar o máximo de Pokémon que eu puder. Mais um. Pitbull vem pra conta. Voador. E coração, mano. E coração. O que seria esse coração, mano? O último que eu peguei foi o próprio Pidgey, que ele veio com a tipagem loser. Ou seja, perdedor. O jogo já fez uma piada com o bichinho. E aqui, alguns Pokémon estão tomando super efetivo. Esse aqui não toma Amber, mano. Por quê? Por quê, jogo? Você não tinha tomado fogo, então vem pra cá você também. E até então já capturamos um número legal de Pokémon. Vamos dar uma olhada aqui? Acho que eu peguei, que no caso... E eles vieram direto pra minha party. Beleza. Você. Por que você não tomou fogo? Ele é Smart, no caso. Eu não lembro se Smart é esperto. Não lembro, inteligente. Bugstool. Ok. A habilidade dele? Não tem nada a ver com o fogo não pegar nele. No caso, Hot. Não faz sentido. Não entendi. E esse bichinho aqui, ele não tomou super efetivo pra fogo. No caso, Hot. Ou seja, alguma coisa ele mudou. Ele tem a habilidade Oak. Que no caso, é Carvalho. Madeira, alguma coisa assim lá, ele. Essa habilidade do bicho, cara. Ah, na moral. Esse jogo aqui é muito viajado, cara. Mas muito viajado. Muito viajado. Esse aqui é basicamente um... Pô, tá com... Que isso, cara? Ah, pensei que não pegou. Esse jogo aqui é basicamente um... Tá sem o que fazer, mano. Joga isso aqui, papo reto. Tem nem condições. Tem nem desenrolo. Haltz. Pois é, esse aqui é pro Fier. Essa é pro Fier. Veio até Fêmea. Vou te colocar na party. E vamos ver o que você é capaz de fazer. Vamos ver qual piada interna o jogo fez. Porque, sem dúvidas, não tem como. O jogo vai fazer uma piada sobre a Haltz. Isso é fato. Quando dá uma olhada, Fier, estúpide. Só que estúpide escrito de um jeito completamente diferenciado. E o Confusion tira a coisa pra caraca, moleque. Vem, deixa a Haltz aqui com a gente. Vocês provavelmente perceberam que eu tô um pouquinho rouco, né? Mas espero que isso não atrapalhe a experiência do jogo magnânimo. Aparentemente, estúpide dá super efetivo em Pokémon inseto. Ó, ó lá. O Umpel tomou. O Eevee também tomou super efetivo. Qual a lore por trás disso? Não faço a mínima ideia. Mas aconteceu. Admito que eu queria muito capturar um Eevee também. Mas o Eevee simplesmente morre ninja. Ah, mano, na moral. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ver como é que é o ícone do ninja. Imaginei muito que eles iam botar o rosto de um ninja. Sem meme. Ok, já fizemos essa brincadeira por aqui. Eu quero muito evoluir a Haltz pra Kirlia. Porque, cara, não tem condições deles não fazer uma piada. Não tem condições. Eles vão fazer. Libero? Não é possível que o Eevee tenha Libero. Ah, não. Não. Entra nessa Pokébola. Aí, pô. Sim, ele tem Libero. Ele é do tipo Meow. Tem uma setinha ali muito esquisita que eu não faço a mínima ideia do que seja. Provavelmente troca alguma coisa assim. Agora troca do quê? On. O que seria um On? Não faço a mínima ideia também. É o P-Rend tipo Fruit. E tem o Ipera tipo Furry. É claro que teria Furry. É claro, é claro, é claro. E aparentemente Confusion não pega nesse inseto aqui. Mas você, Scorpione, consegue pôr fogo nele? Consegue, mas meio que ninguém liga. Aí, rebocamos. Beleza, alcançamos a cidade. Vamos ver se a loja mudou em alguma coisa. Eu creio muito que não. Super não. E mudou. Aparentemente o Escape Rubby não custa nada. Eu posso vender por algum preço? Não porque é que item. Beleza. Então a loja sim mudou. E a partir do momento que eu comprei, já não vende mais. Ou seja, mecânica de RPG de GBA. Ou mecânica de RPG comum. Que você compra um key item, ele desaparece pra sempre. Mas fica com você também pra sempre. Zigzagum preto. Olha isso, cara. Ou bem escuro. Ok, até então. Coisas bizarras. Óbvio. Muito bizarro. Aconteceu alguma coisa que você olha e fala. Caraca, bagulho muito bala. Incrível. Não. Super não. Caso você pulou o vídeo pra essa parte aqui, até agora nada de interessante aconteceu. Só bizarro. Essa é a definição perfeita. Só coisas bizarras. E de fora do comum, aparentemente, aparece bastante batalha em dupla. Ó, esse carinha aqui já tem resistência maior. Send ataque. Tipo, send. Super criativo. Dust, aparentemente, não mudou. Continua a mesma coisa. Tá tudo bem até então. Tá tudo suave. Tudo tranquilo. Até então, a bizarrice parou. Pelo menos até agora. Riolo. É. Quais a chance de alguma coisa acontecer? Quais a chance dele ser foie? Ó, vamos ver em 3, 2, 1. Sabia. Não tinha chance dele não ser foie. Não tinha. Ele é pequeno, lutador e foie. E essa move set, endurance, aparentemente, é cool. Se eu não me engano, é legal, bonitinho. Ok, ok, ok. Super normal. Super normal. Nada fora do padrão. E clichê. Desarming voice, aparentemente, é loud. O que significa loud? Não sei exatamente, mas algo me diz que é barulho. Se eu fosse chutar assim, eu diria que seria alguma coisa a ver com barulho. Chegamos em Rustboro. Pois é, cara. Agora, o que de diferente e esquisito pode acontecer no ginásio? Acho que nada, né? Acho que no ginásio nada de esquisito pode acontecer. Porém, que foi que pareça, eu tô meio tranquilo. Acho que vai ser de boa. Ó, o Dito, ele me atacou. Ele não usou treinforme. O Dito me atacou. Eita priola, moleque. É. Retiro o que eu disse. Coisas bizarras acontecem no ginásio. Eu ia pular essa parte diretamente pra Roxane, mas... Opa. Confuso, não pegou. E isso aqui pega? Pega. Ué, ele meio que não ataca. Que esquisito. Tudo tá esquisito nessa vida. Pitbull, toma. Beleza, e dá super efetivo. Aparentemente, Pitbull dá super efetivo. Dois mais. Ah, e o Double Kick não tira nada aqui nesse jogo. Olha ali. Najinha, najinha, najinha. O Tackle tem menos accuracy, aparentemente. Vamos ver esse 2x aqui, ó. Plural. Ah, não, não é possível. Plural. Plural. Essa foi braba. Plural. Tipo plural. Ué, ele chutou mais de uma vez? Chutou três vezes. Caracas. Vou nem me recuperar, Roxane. Chega aí. Provavelmente tu vai ser difícil pra caramba. Ó, tomou três chutes. Beleza. O bicho tá do nada. Perdi já, não tem nem como. Não há condições. Não há. Ó, fast. Aparentemente, não dá super efetivo, mas também não deixa de ser interessante. Morri já. Ai, amiguinhos, me mataram aqui, cara. Toma tipo ninja aí, ó. Morri. Bora de novo. Eu tenho que te derrubar com o Scorbunny, que se eu não conseguir te derrubar com o Scorbunny, eu vou morrer. E olha isso. Cada vez que eu bato nele, eu tomo um dano absurdo, cara. Não é meme. Eu, de fato, tomo um dano absurdo. O que é isso que ele tá me usando? Nether Rock 2. Ele me usou um bagulho amarelo. Decidi que eu vou evoluir o Scorbunny, só pra ver o que é que pode acontecer de esquisito. Eu tenho plena certeza que vai ficar esquisito. Tudo nesse jogo é esquisito. Na real, eu tenho plena convicção de que vai ficar esquisito. Portanto, apenas testemunho. Evolução normal. Tudo bem. Mas e quanto a tipagem? Furry e ninja. Eu falei. Nem brinquei. Ele mudou duas tipagens, mano. Mudou duas tipagens. E continua esquisito. Mas e com essa evolução? Seremos capazes de pelo menos vencer um Pokémon da Roxane? E é que eu decidi rebocar ele usando o Ember. Pois é, que assim ele não me ataca. E assim fica bem mais suave pra mim. Já que eles me atacam, eu tenho que o Charme se ferraram. É isso aí. Rowlet. Aí, pluralzão. Vencemos. Dá pra gente ter vencido desde o início. Era só não atacar ela. Mas o lado bom é que a gente pode ver moves esquisitos. Evoluções esquisitas. Se você gostou dessa bizarrice. Uma bizarrice bem divertida. Download tá no comentário fixado. Live fix também, caso você queira dar aquela moral. E daqui a pouquinho eu vou trazer uma série. De qual jogo? Ah, tenta adivinhar aí, garotão. Aí apareceu o Sniper. Vamos capturar ele. Coração pra quem adivinhar. Coração pra quem adivinhar. Papo reto. Qual o tipo dele? Não é furry. Mano, se for soft, papo reto. Vai ser um bagulho muito doido. Na moral. Na moral. Grass e cobra, mano. Ah, enfim. Mano, dá não. Biso. Mua.